Olá, boa noite a todos que estão aqui com a gente hoje, a todos que estão chegando também, você que está em sua casa, assistindo esse webinar no YouTube, seja bem-vindo também. Quero agradecer a todos que estão aqui com a gente hoje e já quero perguntar para vocês, podem escrever no chat para a gente, da onde vocês estão falando do Brasil? Conta para a gente. Vamos lá, tem bastante gente escrevendo. Aracaju, seja bem-vindo, Alan. Belo Horizonte, Josias, Candéias, Rodolfo, Teresina, olha, Santos, Minha Terra. Quem está falando de Santos? Eu perdi o nome. Eu sou de Santos também, nasci lá, cresci, mas hoje moro em São Paulo. Bastante gente de São Paulo. Governador Valedares, seja bem-vindo. Tem bastante lugar diferente aí. Tem bastante lugar. Que legal. Vamos esperar uns minutinhos aí, enquanto as outras pessoas estão entrando, tem bastante gente chegando agora. Você que está chegando, seja bem-vindo e conta para a gente, de que parte você está falando do Brasil? Bastante gente escrevendo. Pelotas. Oh, que grande do sul lá, pessoal. Olha lá, coração lá. Olha lá, Maringá. Que legal. E também conta para a gente se vocês já conhecem um pouco de Java, ainda não, se são curiosos, se vocês estão procurando um avanço na carreira, se vocês estão procurando uma especialização. Conta para a gente. Ó, o Matheus falou. O Matheus falou que já vou ouvir o Sérgio. Olha lá. Buscando um avanço. Que legal. Sou developer Java. Que legal. Básico de Java. Backend. É, o backend de júnior. Cinco meses com Java. Muito legal. Show. Muito legal. Então, pessoal, já com mais experiência. Nossa, o Vitor Hugo ali, cinco dias. Cinco dias com Java. Já é um começo. Já deve ter começado a chorar. Juntando de Paraíba. É, exato. Sou engenheiro eletrônico e conheci Java na faculdade. Olha aí, pessoal de infra. Olha, que legal. DevOps, hein? DevOps. Infra agora com desenvolvimento é DevOps. É DevOps agora, exato. Que, aliás, é a especialização do nosso mentor, viu? Olha que legal. Show de bola. Muito legal. Então, vamos começar, pessoal. Espero que vocês sejam bem-vindos. Se vocês gostem. Felipe Lopes Ferreira. Esse é meu sobrinho, hein? Lá de Olhinhos. É teu sobrinho? Ó. É. Sobrinho lá de Olhinhos. Então, vamos começar, pessoal. Java para iniciantes. Então, a gente vai ter um guia super legal, surpreendente essa noite. Antes da gente começar, eu quero testar com vocês o áudio. Vocês estão escutando bem? Testa, Sérgio, por favor. Opa, estou me ouvindo bem? Legal. O vídeo está atrapalhando a visualização da imagem que a gente está emitindo ou não? Estão enxergando bem o slide? Legal. Muito legal. Então, para quem não conhece a Mentorama, a Mentorama está aí no mercado com uma proposta diferente, uma abordagem diferente, onde a gente tem uma forma de ensino não de professor, mas sim de mentorado, né? De um mentor te guiando no aprendizado. A gente já tem aí experiência na área de games, de programação e também de design. E para todos os participantes desse webinar, a gente preparou aí com a equipe de diretoria, uma oferta muito legal e presente para todos vocês que estão participando. Então, fiquem até o final que vocês vão ter uma surpresa muito legal, tá bom? Quem não conhece também, nós temos incríveis parceiros de mercado que estão aí, nossos mentores participam dessas empresas. Eles trazem a experiência dessas empresas para o curso também, o que é muito legal. Então, a gente tem gente da área de mercado, gente da parte de produção, gente da parte de bancos, de entretenimento, de games, da parte de UX, de research. Então, a gente tem gente de bastante tipo de empresa diferente e esses mentores estão aqui e estão no curso para trazer essas experiências para vocês. Eu sou o Caio, um dos coordenadores de cursos da Mentorama e eu vou estar essa noite acompanhando vocês. E, claro, nosso incrível, quero receber ele com muitos aplausos aí no chat, nosso incrível palestrante de hoje, Sérgio Lopes, que aí é muita experiência, ele tem muita sabedoria na área e ele vai passar um conteúdo bem legal para vocês. Beleza? Vamos lá, Sérgio. Agora é comigo, né? Sim, fica à vontade. Vou trocar aqui o compartilhamento para mim aqui. Vamos lá. Olá, pessoal. Boa noite. A nossa ideia aqui hoje é começar a falar um pouquinho de por onde começar quando você quer falar de Java aqui nesse mundo, como programar, como entrar aqui neste cenário e neste universo aqui de desenvolvimento com essa linguagem de programação que eu gosto muito. Vou falar aqui um pouquinho sobre mim. Eu sou especialista em back-end no Banco Itaú, com foco em Java. Trabalho com TI. Eu acho que tem mais aí, deve estar chegando perto dos 30 anos. Eu trabalhei com suporte em idos de 1994, com programação acho que desde 1998. Estou no Itaú desde os anos 2000. Esses são meus contatos, tá? Esse é meu e-mail. Quem tiver dúvidas ou tiver algum contato pode me contatar nesse e-mail. Esse é meu Twitter, aí, onde eu posto algumas coisas lá. Meu perfil no LinkedIn. Tem um blog pessoal meu que eu posto alguns hands-ons e tento ensinar algumas coisas lá de desenvolvimento. E desde que eu entrei aí no Itaú trabalhando com back-end, eu trabalho no desenvolvimento. Desde os seus primórdios do que hoje é o internet banking do Itaú. E eu focado no back-end, tanto da versão web, quanto da versão mobile. Então, se você é cliente Itaú e já utilizou o Bankline alguma vez, com certeza a grande probabilidade de você ter usado algo que eu já criei, o que eu pus à mão, o que eu configurei, é muito alta. Você passou por esse cenário e passou por coisas que eu ajudei a criar. E a minha ideia... Sérgio, você quando começou no Itaú, você começou em que área, exatamente? Você lembra? Faz um tempo e já. Lembro. Como se fosse hoje. Porque, parece, a gente... Apesar de ser bastante tempo, a memória ainda é boa. Eu entrei no Itaú para... Justamente, idos dos anos lá, por volta dos anos 2000, estava nascendo essa parte de internet banking no Brasil. A gente tinha aí as primeiras versões de internet banking dos grandes players aí do mercado. O Itaú está entre eles, né? Claro. E a gente entrou... Eu entrei para trabalhar no Itaú justamente na parte que estávamos começando a falar assim, vamos fazer banking sério, vamos modernizar, vamos fazer um internet banking moderno. Então, eu entrei para ajudar a criar as primeiras versões desse internet banking. Eu acho que o internet banking do Itaú, se eu não me engano, a primeira versão é de 1999. Não sei se alguém que estiver aqui deve ter visto. Era uma carinha azul antiga e coisas agora... Temos um visual bem mais moderno. Alguém já viu aí? Pode comentar no chat. Eu acho que provavelmente não. Mas... Que legal. Aí, entrei ali ajudando a criar os produtos PF, depois ajudei a criar os produtos PJ, produtos para cartão, produtos para... Para o mobile e todos os canais que a gente chama de canais digitais, né? Do Itaú. Nós começamos em 99, lá naquela época, em 2000, né? A linguagem que a gente programava era C++. Idos de 2015, 2016, migramos muita coisa para Java. E o nosso foco atualmente é em Java e linguagens baseadas em JVM. Que legal. Muito legal. Então, vamos lá. A ideia aqui dessa... Desse webinar, né? De palestra para vocês aqui é... Porque assim, a gente sempre tem aquele discurso, né? O Java morreu, o Java vai morrer. Cara, não vai. Então, a ideia é mostrar, falar... Começar a contar, às vezes, aonde o Java é usado no mundo real? Você que quer começar a aprender, por onde você pode começar? Como é que você pode se organizar para praticar? Aonde você pode praticar? Porque o cara pode ser na sua máquina, tem várias opções. Vou dar aqui uma sugestão minha, de ordens, para você seguir no estudo. Inclusive, umas ideinhas para você criar alguns projetos, para você, inclusive, treinar. Isso que você vai aprendendo. Isso vai servir de portfólio para você, até em uma possível entrevista, um caminho que você vai seguir aí. Legal. Uma pergunta já interessante, antes de a gente continuar, jogar aqui no chat. O que seria linguagem baseada em JVM? Perguntar aqui para a gente. Vamos lá. O Java, ele é composto... Então, vamos colocar aqui... Vou deixar aqui, mas... O Java, ele é composto de um ecossistema. O Java é a linguagem de programação. Dentro deste ecossistema da linguagem de programação, você tem... Ela é uma linguagem que a gente chama que é uma linguagem interpretada. Então, quando a gente está falando aqui das linguagens modernas, você tem um interpretador que é a Virtual Machine. Essa é a JVM, Java Virtual Machine. Então, na sopa de letrinhas Java, você vai sempre ouvir três... Três sopas de letrinhas principais. É JRE, JDK e JVM. JVM é a Virtual Machine, é onde roda a linguagem do Java. O que é interessante da JVM é que, assim, hoje nós temos no mercado algumas linguagens... A gente fala que a JVM é poliglota. Então, por exemplo, você sabe Java, você começa a aprender JVM, você já herda por padrão, por exemplo, uma evolução mais rápida para o Kotlin. Porque o Kotlin é uma linguagem baseada em JVM. Então, você está a um passo perto do Kotlin. Aí, se você pegar algumas... Vou citar mais para frente, por exemplo, algumas JVMs que você tem no mercado, que, por exemplo, você pode colocar no seu ambiente, por exemplo, uma GrauVM para você rodar. Eu vou falar depois, mais para frente, da GrauVM. Pode ficar tranquilo, gente. Não se preocupem com a sopa de letrinhas que eu estou jogando aqui agora. A gente vai aprofundar nesse assunto ainda. E aí, por exemplo... Quem tiver mais dúvidas, pode colocar no sinal de interrogação. Envia para a gente, que no final a gente responde. Tá bom, pessoal? Aí, na hora que você coloca isso daí, por exemplo, você pode rodar um Python, você pode rodar um TypeScript, alguma coisa dentro desse cara também. Então, assim, o teu conhecimento do Java e entrou na Virtual Machine, começa a te abrir o aspecto, o aspecto de coisas que você pode fazer. Não é só no mundo Java que você fica preso. E aí, as outras duas letrinhas que eu falo, que é a SDK e JRE. SDK é o Java que você vai colocar na sua máquina se você vai desenvolver em Java. É o Development Kit. Então, você vai baixar esse cara. É o cara que te dá todo o ferramental para você compilar uma aplicação, rodar e tudo mais. E o JRE é o Environment, vamos dizer assim. É a versão que você coloca no servidor de produção quando você vai rodar uma aplicação e ali é que está rodando a JVM. Entendeu? Legal. Então, bora lá. Entendeu, Isaac? Bora lá. A resposta. Então, beleza. O que dá para fazer com Java, gente? Então, vamos lá. Você pode começar falando assim, hoje eu posso fazer com Java aplicações Android para celular. E aí, você fala assim, ah, legal. Aplicações Android também, a maioria, acho que a base hoje toda, é Kotlin. Kotlin é uma linguagem baseada em JVM. Então, você aprendeu Java, migrou para o Kotlin, você está fazendo o seu aplicativo para Android. Hoje, o que a gente usa aqui, que eu deixei destacado, que é onde eu estou inserido, onde eu trabalho. Eu crio aplicações de lá do servidor, do setor financeiro. Aplicações em que, vamos lá, pense assim, vamos exemplificar isso daqui. Você foi lá, entrou no seu internet banking e pediu o seu extrato. O extrato da sua conta, o saldo da sua conta para ver o valor da sua conta. O saldo da sua conta está no banco de dados, está em uma base, em algum lugar. Você tem uma aplicação no meio, uma aplicação servidor, que vai fazer essa ponte de chegar até esse dado, formatar esse dado e devolver para a sua interface. Isso é um server app. Então, hoje, a gente no setor financeiro, eu posso falar, principalmente ali pelo Itaú, a gente tem muita coisa que roda em Java. fazendo isso daí. Você também pode fazer, está caindo muito em desuso, mas ainda tem, você pode fazer web applications em Java, usando algum framework, como Spring, ou alguma coisa assim. Tem muita aplicação de trading, que usa Java por baixo do pano. Ainda, se você for trabalhar com legado, você vai achar muita aplicação J2ME aí. Muita aplicação embarcada, o Embedded Space, pode parecer loucura, mas existem, por exemplo, em alguns cenários aí, hoje em dia é muito comum, você ter aquelas centrais multimídias em carro. Tem certos veículos e modelos aí, que você está rodando Java dentro do carro, aquela central de multimídia, é uma aplicação Java rodando. Se você for para Big Data, você ainda também pode estar usando Java, porque, cara, tem muito modelo de base de dados, como HBs e Acúmulo, que são baseados em Java. Então, você vai estar programando em Java, falando Big Data. Então, cara, a ampla gama do que você pode pôr a mão em Java, é... Seu aspecto é grande, entendeu? Então, você tem muita utilização. Não é um conhecimento que vale a pena ainda ter. Entendeu? Legal. E aí, agora a gente começa a entrar assim, aí a gente começa a entrar na sopa de letrinhas do próprio Java em si. A gente começa a falar assim, por onde você começa a estudar Java? Alguns aqui vão começar a olhar e falar assim, cara, peraí, se você olhar o meu blog lá, volta e meia eu estou falando de Java 15, Java 14, daqui a pouco, no começo do ano que vem, tem Java 16. Então, vamos lá, vamos entender o que é tudo isso daí. O Java em setembro de 2017, isso aí, setembro de 2017, eles mudaram o modelo de que eles lançam versão, porque assim, uma coisa que a comunidade Java sempre reclamou é que o Java demorava para se atualizar. E realmente, se você contar do Java 7 para o Java 14, do Java 7, desculpa, para o Java 8, eu acho que foram uns dois ou três anos sem qualquer atualização na linguagem. Então, você fala assim, ah, cara, demorou bastante? Demorou. Aí, a comunidade olhou e falou assim, cara, a gente precisa competir com outras linguagens que estão surgindo, a gente precisa trazer melhorias para o Java, e o Java começou a ter um calendário de evolução de seis em seis meses. Então, a cada seis meses, agora a gente tem uma versão. Então, nós temos aí o Java, então, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, e nesse momento está na quinze. Aí, você me fala, ah, tá bom, então qual é o grande pulo do gato e a grande sacada? A base do Java continua sendo a mesma do Java 8. Então, tudo que você aprendeu em cima do Java 8, você não perdeu nas evoluções do Java para frente. Então, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Porque de mudanças de sintaxe de linguagem, teve muito pouca coisa. Você tem um ou outro detalhe que está sendo adicionado, mas que aí é complemento daquilo que você já sabe. A base continua sendo a base do Java 8. Aí, quando eu coloco aqui o exemplo, ele fala assim, do oito para o onze. Aí vai depender muito do local onde você vai estar trabalhando ou da área que você vai estar mexendo. O Java, ele tem dois modelos de suporte. Eu tenho um modelo que eles chamam de LTS, que é o Long Term Support, que hoje é a empresa que te suporta, no caso aqui, vamos falar aqui da... da, por exemplo, aqui da Oracle, por exemplo. A Oracle, ela vem de Java. Ela vem de uma versão de Java. Ela suporta o Java ali na versão 8 e 11, que são as versões do Long Term Support. A comunidade... Olha, só um adendo aí. O Rafael Santos aqui mandou um abraço para o Sérgio, trabalhei com ele no IB. Rafael, aquele abraço para o Sérgio. Voltando aqui, desculpa. A gente tem a versão. Aí a comunidade, eu tenho as versões Short Term, que são as versões intermediárias. Então, a nove e a dez são Short Terms. Aí depois, a doze, a doze e a quatorze são Short Terms. Só na dezessete, agora nós vamos ter um novo LTS. Então, por exemplo, empresas maiores, por exemplo, no nosso caso aqui do Itaú, por exemplo, que é onde eu estou inserido, a gente não está adotando as Short Terms. Por quê? Short Terms, ela tem um suporte, tanto da comunidade quanto dos players, de seis meses. Para mim, isso no meu ambiente produtivo não é legal, porque daqui a seis meses eu tenho uma correria para trocar Java. Isso não é legal. Então, eu miro sempre as versões de Long Term. Então, eu tenho aí a oito e a onze nesse Long Term Support. No caso, a última foi a onze mesmo, né? Que tem um Long Term Support. De Long Term, a última é a onze. Mas se você olhar a Short Term, a última é a quinze. Sim, sim. Não, pergunta Long Term porque, como você falou, que seria a mais interessante, no caso, ser o que trabalha no mercado. E, aliás, é que a gente acaba ensinando também no nosso curso de Java. É bem legal. Olha aí, já está na versão bem mais atualizada. Perfeito. E o que é legal dessas evoluções? Vamos lá. Você tem muita melhoria de performance. Por exemplo, do oito para o onze, a única mudança de sintaxe de linguagem que você tem é uma só. Todo o resto é a base do Java 8. Então, se você programa no Java 8, você programa no onze. A única diferença é que você tem, você pode ter a inferência de variáveis. Agora, uma das reclamações que o povo fala do Java é que o Java é fortemente tipado. Você tem que ir lá e falar assim, isso aqui é um int, isso aqui é um inteiro, isso aqui é um string, isso aqui é um booleano, isso aqui é um double. Cara, e o Java 11, ele colocou assim, agora eu posso ir lá e falar assim, var, uma coisa. E o compilador, a JVM, em tempo de execução, vai falar assim, cara, pelo valor que você está atribuindo aqui, eu vou entender que isso aqui é um inteiro. Então, essa é a única diferença que você tem entre o Java 8 e o Java 11 em termos de sintaxe de programação. Então, tudo que você aprendeu no Java 11, no 8, está valendo para o 11 e está valendo para as versões futuras. O resto, melhoria de performance, melhoria de segurança, tudo mais. Aí, um ponto legal aqui, eu vou dar uma cortadinha só aqui da apresentação, a gente já volta nela, que eu vou só compartilhar uma outra parte da minha tela aqui. Legal. Vamos lá. Um ponto de pergunta que perguntaram, o que é mais simples, Java ou Lua? Cara, Java, com certeza. Lua, você não ganha programação funcional, faz tempo que eu não entendo. Programação funcional é bem complicada. Exigem algumas atenções lá. Então, deixa eu ver aqui, vocês devem estar vendo o meu browser aí. Já. Primeira coisa mística que a gente coloca para resolver aqui, é aquela mística assim, o Java é pago? Então, a versão da Oracle é. Se você for usar em ambiente produtivo, a versão da Oracle, você tem que pagar licença para a Oracle. em ambiente de desenvolvimento local na sua máquina, você não precisa. Mas, para você baixar essa versão do site da Oracle, você precisa fazer um cadastro na Oracle. E tem gente que não gosta, não quer falar, não quer fazer. Isso não é um problema também, porque, assim, todas as... O Java, ele pertence à comunidade. Então, ele pertence à Eclipse Foundation. Então, todos esses builds, por exemplo, eu tenho vários builds pagos, que são, por exemplo, da Oracle, da Azul, System. Esses caras, eles, com base na OpenJDK, eles criam a versão deles, ou seja, eles compilam essa versão da SDK, da JVM e tudo mais, e eles oferecem uma versão para você, para você, com um suporte que a empresa vai te dar por trás. Então, se você está rodando em produção, deu algum pau, você tem um suporte para você acionar. Mas, cara, a gente aqui, por exemplo, comunidade, e tudo mais, inclusive, você pode usar o OpenJDK direto. Que aí, eu tenho até, estou colocando aqui o site, aqui para você, do projeto OpenJDK, que é onde você pode baixar o Java. Você pode ver que, por exemplo, se você entrar aqui nos binários para você baixar, você pode baixar a tanta versão aí, 8, 11, ou a última já, 15, que é o short-term de suporte. Você pode ver que ele dá duas opções aí, de JVM, que é a Hotspot e a OpenJ9. Qual a diferença da Hotspot? Hotspot é a JVM da comunidade. A J9 é uma JVM também da comunidade, mas ela é suportada pela IBM. Então, ela, tudo faz qualquer uma das duas que você vai usar, ela é a virtual machine que vai interpretar o seu código e botar o seu código para rodar no ambiente, seja lá o que você esteja fazendo. Provavelmente, a gente acaba usando o Hotspot. Eu falo que é o mais comum. Então, você pode pegar do OpenJDK e usar normalmente. Só para atitude de curiosidade, que nem, por exemplo, nós, no Itaú, usamos a OpenJDK também. Ela é a mesma coisa de todas as outras JDK. A única diferença é que, como a gente roda em produção em um ambiente crítico, eu tenho suporte. Só que, em vez de eu usar o suporte da Oracle, eu uso o suporte da Red Hat, por exemplo, que é uma parceira nossa lá no Itaú. Legal. Aí, vamos voltar aqui para a apresentação. Então, legal. Tanto faz. Se você já está estudando o 8, continua no 8. Se você já vai começar no 11, o monumento não pode continuar no 11. Se você quiser começar também pelo 15, 14, pode. O princípio aí é o mesmo. O legal aqui que a gente tem, que aí a gente coloca aqui esse gráfico aqui do InfoQ, ele mostra um panorama do Java e da JVM aqui no final de 2020. Você pode ver que essa curva que ele tem aqui de cores, que parece aquela cobrinha lá do pequeno príncipe que comeu o elefante, você tem aqui, no final do gráfico aqui, você tem a parte do Java que já está mais madura, mais estabelecida na comunidade. Então, você tem aqui o Java 8 e aí você tem frameworks que rodam em cima do Java 8 como o Clojure, Groove, Scala, Spring, o Hibernate, que é um framework para fazer a conexão com o banco de dados, JPA, né? Por que a gente fala que o Java 8 é o mais consolidado? Porque grande parte do código legado que está aí no mundo está em Java 8. Então, os caras eles estão começando hoje, apesar de do Java 11 ele ser do ano passado, a migração para o Java 11, que é o final de 2018, então, nem do ano passado, é do ano retrasado, o Java 11 ele está começando a atingir a early majority dele, vamos dizer assim, o padrão de falar assim, cara, está legal da gente usar Java 11? É agora. E aí eu tenho o Java 11, eu tenho o Kotlin, está vendo? Se você está aprendendo Java e JVM, você está inserido em todas essas caras aqui, você consegue migrar e aprender cada um deles, porque assim, a base é o Java e depois você vai complementando esses cenários com o seu cenário. Então, você já tem ali o Kotlin, o JROP, a OpenJDK, que é os builds que não são mais baseados no build da Oracle, o da Oracle era até algum tempo atrás. A gente tem aí agora, começando a surgir aí, como early adopters no mercado, a parte de micro profile, que aí, até achei engraçado eles colocarem no gráfico o micro profile, ele adotou um quarkus. Basicamente, eles estão falando da mesma coisa desses três caras. são perfis de desenvolvimento de aplicações que você faz baseados em JVM, que são menos pesados, tem a proposta de serem menos pesados que o Java. O Java, ele é um pouco pesado e um pouco verboso. Você tem aí, por exemplo, agora, começando a se firmar o Jakart.ie, porque, vocês vão entender conforme vocês forem estudando, você tem uma especificação, que é o Java.ie, que é o Enterprise Edition, o Java Enterprise Edition, é uma especificação do Java, que essa especificação, ela é paga, ela é da Oracle, por isso que você tem nas versões da Oracle. O Jakart.ie é a versão da comunidade desse cara. Testes unitários, eu vou falar isso lá no final, sobre testes unitários, está começando a migração para o JUnit 5, hoje, amplamente no mercado é o JUnit 4, que é utilizado. Você está começando a falar de compilação estática, um moderno. E aí, você tem agora, e ainda aqui, no final, no comecinho da curva, que é o cara que é, vamos dizer assim, você é o cara que é inovador, você quer começar a brincar com uma coisa que ainda está incipiente no mercado, a gente tem o JPMS, que é o Java Platform Model System, que é a parte de modularização, que veio, nasceu com o Java 9, você tem o Java 11, você não é obrigado a utilizar esse cara aí, mas esse cara, ele está começando, para quem desenvolve biblioteca e coisa, a se tornar um padrão de mercado, mas ele ainda está, ainda muito embrionário, vamos dizer assim. E o Java, em dispositivos ARM, que é o, vamos dizer, dispositivos embarcados, ele também está começando a se tornar embrionário com algumas mudanças e melhorias que o Java vem sofrendo. Então, olha que legal, você aprendendo Java, você se insere, com todo esse ecossistema aqui. Sérgio, uma pergunta aqui, o Lucas perguntou, essa curva descendente, é o que está sendo abandonado, entre aspas? Não, isso, quer dizer que aqui, vamos lá, já está maduro, já está muito bem consolidado no mercado, e a galera usa sem dúvidas. E a parte vermelha, lá embaixo? A parte vermelha, lá embaixo, é, vamos dizer assim, é o embrionário, aquilo que você fala assim, cara, eu quero experimentação, isso aqui é experimentação. Legal. Então, aqui no começo, não tem experimentação, aqui é o que está maduro. Você pode até considerar, de certa forma, ali a parte do que está maduro, algumas coisas que, vamos dizer assim, vão estar caindo em desuso. Por exemplo, eu não recomendo mais, principalmente quando a gente está falando de ambientes, você quer fazer uma programação voltada para a cloud, uma programação cloud native, você falar que você está trabalhando com Java 8. Java 8, ele está estabelecido no mercado, tem muita coisa em legado, mas, uma aplicação nova, nascendo aí, num cenário que você está mirando cloud native, ela tem que ir já nascer no Java 11. Legal. Esse cara, esse cara é um cara que você mira. Então, quando você fala, não chega a ser um desuso, mas ela já está consolidada, e eu não tenho nada novo ali, entendeu? Eu não tenho nada sujinho, nada, é a mais, entendeu? É aquilo e acabou. Lógico que tem utilização, né? Não vou dizer que não tenha, tá? É um cenário bem interessante aí, de evolução que a gente tem aí no mundo. E você acha que, assim, corre o risco também de surgir uma nova, novas formas de trabalhar com Java, e essa parte acaba caindo em desuso também, com o tempo, ou é só uma melhoria? Não, ela pode cair em desuso também. Você tem aí, por exemplo, o Spring, por exemplo, ele é um framework para fazer aplicações, que é a Ferrari, cara, de frameworks para você fazer aplicações robustas aí, usando o Java como base. Só que ele, cara, ele é pesado, por exemplo. Eu tenho aí, hoje, essa parte que está começando a surgir aqui, que está no amarelinho, de Quarkus, MicroProfile, o Halidon, esses caras, tem o Micronaut, esses caras estão começando a surgir, estão começando a falar assim, cara, eu faço a mesma coisa que o Spring faz, só que eu estou fazendo mais leve, e talvez até melhor, em alguns aspectos. Tem coisas que ainda não, tem coisas que o Spring está muito mais maduro, por isso que ele já está lá no final, porque ele está bem maduro para você utilizar, e aí vai daquele seu feeling de falar assim, cara, eu estou num projeto aqui, eu quero experimentar mais ou eu quero experimentar menos. E aí, você fala assim, cara, eu não tenho espaço para experimentar, não tenho espaço para brincar aqui, você vai no mais maduro. Você tem um espaço para brincar mais, você vem por uma, um order adopter de alguma coisa, ou alguma coisa que já está mais aqui no meio, entendeu? Legal, legal. E aí, voltando para o nosso principal ponto aqui, né? Você quer se tornar um programador, você quer programar em Java, você quer programar em qualquer coisa, tá? Para você se tornar um programador, você tem que programar. Não tem jeito. Ninguém se torna programador só lendo teoria. Ou, vamos dizer assim, não é só teoria, também não é só prática. Você tem que juntar um pouquinho dos dois. Mas você precisa pôr a mão, nem que seja experimentando coisas, nem que seja bom e velho, hello world. Então, o que eu falo aqui? A teoria, ela é importante. Ela é muito importante. Mas, a prática, também, é muito importante. É muito, o que eu diria, o nível de equilíbrio, que eu falo para mim, que é legal. Ali, é falar assim, cara, 80% do seu tempo, quando você gasta estudando, é praticando, batucando o código. Então, tenta rodar, subir, testar uma teoria, tentar uma hipótese, e gasta os outros riscos, por exemplo, entendendo aquela teoria. Que é aí, e aplicando aquilo que você aprendeu. Então, tipo, tenta entender um capítulo, tenta ler alguma coisa, entende e coloca. Que aí, é nesse ponto que eu coloco aqui, que a gente fala assim, cara, como é que você se organiza nisso para praticar? Então, cara, estabelece um plano, estabelece um agente de estudo. Então, você pega um curso, por exemplo, um curso aqui da Mentorama, você pega um livro, por exemplo, que você segue, por exemplo, por ordem de capítulo, você fala assim, cara, hoje eu vou cobrir este capítulo aqui, ou este assunto. Tenta fazer isso todos os dias, cara. Porque, assim, teve um vídeo aí mesmo, que está circulando, da coisa que foi, da menina lá, que está falando que, TI, você não pode mais parar de estudar. Bem-vindo ao mundo cruel. TI, não você nunca. Ficando isso, o Josias até falou aqui no chat, o maior erro dos programadores iniciantes, é lidar com o pêndulo entre vontade e frustração. Como você comenta isso? Cara, vou falar para você, total realidade, porque, assim, eu brinco que, por mais que a gente fale que programação é ciência exata, é mentira. Tem um monte de magia debaixo dos estudos falando aí. Rolam as magias. Porque, assim, às vezes você olha, você pega assim, você olha o tutorial na internet, e o cara olha e fala assim, aquele cara no tutorial roda toda aquela receita de bolo, aquilo funciona lindo. Você vai mudar. É, parece simples. Você vai fazer o mesmo tutorial, você dá o play na sua máquina lá no compilador, pau. Porque a sua máquina é diferente do cara, e tem um monte de coisa. aí que entra a parte que é, ou você pode se frustrar ali e falar, puta, eu não consigo aprender isso aqui, ou você vai ter que tentar entender, lá no âmago, o que foi que aconteceu. Que aí é a parte que eu faço, uma dica que eu uso pessoal para mim, por exemplo, aprendendo alguma coisa. Primeiro, faz a anotação. Tem um caderninho do lado, tem um coding journal. Escreve. Por exemplo, eu acabei, como é que eu estudo, por exemplo? Cara, criar um blog hoje em dia é grátis, cara, é fácil. Por depress.com, você cria um blog. Acabou. Eu acabei criando um blog, eu faço minhas anotações lá. Então, eu coloco meus estudos lá, acabo divulgando esses estudos, mas assim, me ajuda a entender, porque assim, eu estou montando aquele ambiente. E cara, não tem medo de perguntar. A comunidade de desenvolvimento, seja a Java, seja qualquer uma, por exemplo, vamos focar aqui no Java. Eu faço parte da comunidade, sou do membro lá do grupo, sou Java. Cara, é um grupo grande. Cara, a comunidade se ajuda, se ajuda bastante de programação. Então, não tem medo de chegar para uma pessoa com mais experiência, cara, num fórum, seja Stack Overflow, seja qualquer coisa. Pergunta, coloca a sua dúvida, porque às vezes, cara, para você, às vezes, aquilo está muito complexo, mas, é, o, outras pessoas, não tem aí, é, para você é complexo, mas para outras pessoas que já passaram por aquilo, aquilo é simples. Aí o cara vai te olhar para você, vai responder para você, ou vai te ajudar, vai falar assim, cara, olha isso aqui, olha essa direção, mas, cara, não tenta, uma dica que eu falo, pegar a resposta pronta. Tenta entender o problema. Você pegar a resposta pronta, você não entendeu o que aconteceu, você só passou para o próximo passo, e a hora que travar lá na frente de novo, você vai se frustrar de novo. Então, por isso que eu falo, cara, tenta pegar um livro, tenta seguir, tenta colocar, é, tem livros, tem curso, tem, cara, a internet hoje está cheia de exemplo para você correr atrás e seguir, então, tá, cara, é, para seguir aí, legal por isso daí. Aí, agora é com você, Caio. Beleza. Galera, eu quero convidar vocês para conhecer um pouco também sobre a nossa escola, ele já vai continuar, o Sérgio, tá muito legal, vocês estão gostando aí da apresentação dele, dá um joinha aí no, no chat. Eu quero contar um pouco para vocês do nosso curso, para quem não conhece a Mentorama, a Mentorama já está aí, no mercado, com mais de 50 mil alunos, espalhados pelo mundo, e a gente chegou ao Brasil realmente querendo transformar a forma de ensino, a forma de aprendizagem, a forma de preparar esse novo colaborador, esse novo programador para o mercado, tá bom? A nossa escola aí tem experiência na parte de programação, de design de games, e também na parte de design, de design de web, Photoshop, Illustrator, a gente tem cursos na parte do Unreal, Game Design, e também parte de programação, a gente tem ciência de dados e Python, tudo bem? Então, a gente pegou aqueles profissionais do mercado que tem essa experiência, que conhecem, sabem como trabalham, e a gente montou um curso baseado naquilo que o mercado exige dos novos profissionais, aquilo que o mercado procura desses novos profissionais, e a gente montou um curso bem legal para vocês. Eu quero comentar com o Sérgio agora alguns erros daquelas pessoas que estão querendo estudar Java, estão querendo dar aquele salto na carreira, estão querendo aí ganhar destaque no mercado, e às vezes não conseguem, tá? Vamos lá, Sérgio, quero comentar contigo. Vamos lá, Aprender com professores que são apenas teóricos, isso influencia positivamente ou de uma forma não tão legal? De uma forma, como eu falei em alguns slides anteriores, cara, se não tiver a prática, não existe, não existe, você não vai aprender só na teoria, não adianta. Legal. Aprender sozinho e de forma desordenada. Olha, aprender sozinho e de forma desordenada só se você for um gênio, cara. Aí o cara tem que ser um ponto absolutamente fora da curva, porque você precisa ter um método organizado, você precisa ter alguma coisa, estabelecer algum método, e você precisa, sim, de algum material de apoio. Legal. Acreditar que você precisa de talentos ou dados iniciais, você já precisa ter um conhecimento para começar ou entrar num curso. Isso é necessário? De maneira nenhuma. Na verdade, o curso, qualquer coisa que você siga, vai te dar essa bagagem. Legal. E esperar que os primeiros resultados cheguem em anos. A gente fala, ah, o Sérgio aí tem, já está no Itaú aí há 20 anos, né? 20 anos. Tem bastante experiência, mas eu acredito que foi muito da sua dedicação. Então, quanto mais você se dedica, mais você pratica como você disse mesmo, mais chances que você tem de aproximar isso da sua realidade, né? Então, realmente, a Mentorama trouxe para você, vocês estão assistindo essa oportunidade, e quer te perguntar, você tem interesse em se tornar um desenvolvedor Java para o mercado profissional, entrando naquelas primeiras vagas que o mercado oferece em oito meses? Então, a gente montou realmente um curso, que é o nosso curso de Java do ZeroPro, focado e especializado para preparar esses novos curiosos, algumas vezes, exatamente para essas pessoas que querem dar um salto. Estão estudando, não conseguiram nada ainda, mas querem dar esse salto no mercado, entrar realmente no mercado. Então, no nosso curso, a gente tem o nosso mentor, que é o Felipe Viana, que ele aí já tem 18 anos de aprendizado, de estudos e trabalho na área, não só disso, mas trabalho na área. Como o Sérgio falou, ele é um DevOps, ele já passou por grandes empresas, ele tem certificado de várias ferramentas, como Java, Git, entre outras, de programação também, do próprio Spring, que a gente falou, que é um já solidificado no mercado, e ele vai estar orientando vocês e mentorando vocês nesse caminho de aprendizagem. Tudo bem? O nosso processo de ensino realmente é você ter esse suporte. Se você está cansado de ficar tentando, tentando e não conseguindo achar, às vezes, um resultado, a Mentorama oferece exatamente isso, um apoio onde você vai ser mentorado, você vai ser guiado, você pode tirar suas dúvidas, você pode criar, errar várias vezes que o mentor vai estar ali para te dar o feedback, olha, você errou nesse ponto, você errou nesse ponto, e alguém realmente para te guiar e como solucionar essa parte, mas como o Sérgio falou, é prática, vocês não podem ter medo de praticar. E uma coisa legal é que ao final também você cria um projeto e tem a oportunidade de participar do processo seletivo da Inatel, que é a nossa parceira. Então, todos os nossos alunos ao final do curso, que quiserem, que optarem, a gente indica para o processo seletivo da Inatel com o projeto realizado no nosso curso. Ok? Como eu falei para vocês, a gente tem uma mentoria individual, um acompanhamento, onde vocês vão ser guiados. A nossa plataforma é completa, uma plataforma inglesa, você tem lá a parte de perguntas e respostas para o mentor de chat, você tem a parte da comunidade, você tem uma videoaula gravada com qualidade, realmente, um conteúdo que não foi gravado de qualquer jeito, você tem o suporte técnico da nossa plataforma também, que está ali para te atender, às vezes você precisa de uma dica especial, uma ajuda especial, mais atenção, o nosso suporte técnico está lá para isso também, realmente, para não deixar você desistir, realmente, para não deixar você, desistir do mercado, desistir da oportunidade, tudo bem? E a gente tem aí uma conversa com você, você tem um acompanhamento, vocês podem vir aqui do próprio real da plataforma, que a gente tem esse acompanhamento com vocês para tirar suas dúvidas. E a gente também tem a nossa comunidade, como o Sérgio falou aí, é uma coisa muito legal, onde vocês conseguem trocar experiência não só com os mentores, mas também com os alunos que estão mais avançados no mercado. Alunos que já estão aí terminando o curso, terminando projetos, como o Sérgio falou, é muito legal isso, até porque eles, muitas vezes, podem ter uma dica que vai ajudar vocês no começo, uma solução que vai ajudar vocês no começo, então aí, é uma oportunidade bem legal que também a gente oferece para vocês, tá bom? No nosso curso já, você também vai, é um curso aí de oito meses de duração, com 22 horas de teoria e 55 horas de prática, nessa parte de mentoria com o mentor, tá bom? E você aí tem um programa de estágio ao final, que vai te ajudar bastante. nesse momento, eu vou disponibilizar para vocês aqui em cima um botão especial, que o que é esse botão? A gente realmente conversou com a diretoria, como eu falei no começo, a gente buscou realmente trazer uma nova oportunidade, entender como o curso é importante para os nossos alunos, e por isso a gente vai estar disponibilizando uma promoção especial para os alunos deste webinar, é uma condição que não conseguimos dar a todos, mas estamos dando ao pessoal deste webinar, que estiverem interessados, podem clicar no botão, você vai colocar o seu nome, o seu telefone, o seu e-mail, e um de nossos especialistas da área de programação vai entrar em contato com você amanhã, vai conversar, vai tirar suas dúvidas, e vai te ajudar aí a dar início nesse curso de sucesso para você começar a sua carreira aí, deslanchar bastante, tá bom? Clica aí se tiver a oportunidade, tudo bem? Lembrando que tudo isso, nesse curso, você vai ter esse suporte que eu já falei para vocês, você vai ter essa mentoria, você vai ter esse guia, realmente um guia, e a grande oportunidade no final, realmente incrível, de poder apresentar o seu projeto para a Inatel, e aí quem sabe até ser contratado. Muito legal. Vai ficar disponível aí em cima para vocês. O presente, eu só vou contar no final. Perguntaram o que é o presente. Segura aí, que eu vou contar só no final para vocês, tá bom? Sérgio, vamos lá? Vamos lá. Eu tenho que compartilhar aqui de novo, não é? Isso, é só colocar o Sherry novamente. Show, então vamos lá. Então, voltando aqui. Aí, como a gente falou, cara, a chave é estudar e praticar. A gente tem várias opções para você fazer isso, estudando e praticando. A Mentoramba é uma delas, mas, por exemplo, você tem aqui, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, como HackerRank, Code Academy, Code Wars. Cara, como é que funcionam esses caras? Quer ver? Vou mostrar aqui na prática aqui para vocês. Vamos colocar aqui. Deixa eu pegar aqui. Enquanto ele está abrindo, galera, se vocês quiserem, podem mandar perguntas não só de Java, mas também do curso que vocês têm interesse, tá bom? Aquilo que for muito específico, a gente vai estar respondendo para vocês amanhã, nossos especialistas. Abriu? Então, tá bom. Podem usar aí a parte de perguntas. Vamos lá. Por exemplo, você fez uma conta aqui do HackerRank, você quer treinar, você quer praticar Java, por exemplo. Eu tenho aqui, por exemplo, a proficiência da linguagem, você pode entrar lá, você escolheu a linguagem, tá vendo? Eu tenho skill para vários tipos de linguagem, o Java é uma delas. Por exemplo, minha recomendação que eu falo, por exemplo, do HackerRank, são dois caras para você brincar. Por exemplo, quando você está falando de Java, esse cara aqui é o Java e a resolução de programas, o Problem Solving, esse cara aqui também é muito legal. Por quê? Vamos lá. Se eu clicar aqui para ver os exercícios aqui, eu vou pegar aqui os exercícios que eu já resolvi só para mostrar para vocês. Por exemplo, vamos pegar um aqui. Você tem vários níveis de exercícios, fácil, médium, por exemplo. Regex é o cão, cara. Eles põem como médium, mas eu não acho, não. O Rafael, se ele estiver ouvindo aí, ele era um cara que gostava muito de Regex. Foi ele que me ensinou, inclusive. Aí você pega aí, por exemplo, ele te dá um problema para você resolver aqui, onde você vai escrever seu código aqui e vai testar. Cara, você não precisa nem ter, cara, o ambiente Java na sua máquina. Você pode usar tudo online, cara. Você vai colocar aqui o teu código, vai escrever teu código aqui e vai dar run e seu código roda. E aí você pode falar assim, por exemplo, eu tenho aqui, quando eu mandei o resultado, por exemplo, eu posso olhar o meu resultado aqui, quando eu resolvi o Regex aqui que colocou, aí eu executei, tá vendo? Eles têm, quando você executa aqui, por exemplo, na brincadeirinha aqui que você está colocando, eles põem vários cenários de teste de caso. Se passa, por exemplo, aqui passou, não preciso nem olhar. Mas, por exemplo, se não passar, você pode usar as moedinhas de troca que ele tem aquele modelo de gamificação, você olha e você, cara, por que que quebrou aqui? Aí você entende e você vai resolvendo. Parte legal daqui também, por exemplo, você tem aqui o... Você pode olhar as pessoas do mundo aí que resolveram este problema, você tem um fórum de discussão com as pessoas que resolveram, por exemplo, o cara, tem gente dando dicas diferentes de como ele resolveu o mesmo problema e você pode até comparar a sua solução com outras soluções. Está vendo a solução que eu fiz? Aqui, esse menino aqui, o Torco, ele fez completamente diferente do que eu fiz aqui. Se a gente for olhar, olha lá. Então, cada um tem um jeito de resolver. O Code Wars, cara, segue o mesmo princípio. O Code Wars, você entra, cadastra, você segue uma trilha, no caso aqui, por exemplo, uma trilha de Java, você vai dar trem aqui, ele vai te dar um exercício aqui e você vai começar a testar e vai colocar, começar a tentar resolver esse exercício. O Code Academy passa a mesma coisa e ele ainda te dá, o Code Academy te dá umas dicas legais aqui também, por exemplo. Fora o Learn Java, que nem, por exemplo, eu tenho um skill path para construir Android e App com Java, por exemplo, como é que, um skill para uma entrevista técnica. Então, cara, tem muita opção de como você pode chegar aí no mercado e utilizar esse ferramental para resolver o seu problema. E aí, te falo também, continuando aí o nosso desenho. Que eu adianto, aí é uma sugestão minha, tá? Cada um segue conforme o método que achar melhor. Mas, por exemplo, por onde você começar? Cara, primeiro é o base. Eu costumo brincar que se você nunca fez o Hello World na sua máquina, você não mexeu com aquela linguagem. Porque, assim, você não conhece. Você não conhece. Porque, assim, você fala assim, ah, mas o Hello World, o que o Hello World tem? É aquela aplicação mais básica, rodar e escrever Alô Mundo. Joia. Só que para você resolver o Alô Mundo, você teve que olhar como é que você colocava no seu ambiente, ou seja, na sua máquina, onde você está aprendendo, como é que você coloca o Java para rodar, como é que você instala o Java, como é que você instancia a JVM. O Hello World é o menor dos detalhes. ali, ele é só o cara para você subir a aplicação rodando. Só que você teve que montar todo o ambiente para poder executar aquilo ali. Então, é importante, às vezes, para você conhecer uma linguagem. Porque, assim, por exemplo, como é que eu vou subir o JDK que eu vou instalar? Como é que eu vou controlar o JDK no meu ambiente? Como é que eu vou colocar essas coisas? Tudo isso, cara, é só para resolver o Hello World. Então, o Hello World tem valor. Sim. É. Aí, você... Uma pergunta legal. Desculpa te atrapalhar. Manda. O ideal é aprender uma linguagem que não é orientada... Não quero dizer, perdão. O ideal não seria aprender uma linguagem que não é orientada a objetos? Então, aí depende do cenário que você vai estar incluído. É uma pergunta que eu quero fazer. Exatamente. Porque, por exemplo, é... Ah, não, perdão, ele falou, primeiro. O ideal não seria primeiro aprender uma linguagem que não é orientada a objetos? Uma linguagem estruturada vai depender da onde você vai atuar. Então, uma linguagem não voltada à orientação a objetos, ou seja, um C, um C++, ele é muito... o C é mais complexo que o Java. Quando você começa na parte de gerenciamento de memória, então, é um caos. E ali... Ele é usado em games, na parte de Unity, ele é usado para... É usado essa programação. Exato. Mas, por exemplo, o C++ é orientado a objetos. Então, ali vai depender muito do que... Aonde você vai aplicar e aonde você vai utilizar. Eu acho que o paradigma de falar assim, ah, estruturado ou orientado a objetos, é tanto faz. É o ambiente que você vai estar estruturado para trabalhar. Eu diria que o que vai drivar você nisso é isso. É aonde você vai atuar, aonde você quer atuar. Legal. Me perdoe a informação, o C++ é de Unreal, não é de Unity. Eu errei. Estava lembrando. Estava lembrando. Estava lembrando a programação de algum jogo de game, de game. Só para comentar, o Rodolfo colocou a sintaxe do C++ dizem que é mais fácil do que a do C. Eu posso te contar o segredinho agora. Não é, não. Não é. Mas, é. Mas, não é tão complicado assim quanto parece. Tanto que a gente tem uma linguagem aí, não é o nosso foco aqui, mas, por exemplo, Go é baseado em C++ e C. E é uma linguagem que está começando a ficar forte na utilização aí também. Então, aí, cara, é o básico, cara. Então, você aprende como é que declara variável, método, classe, o que são os tipos primitivos, aonde você usa, como é que você trabalha com string no Java. Aí, a lógica de programação, aprender condicional, aprender loop, entender. Aí, você começa a entender o base, a raise, aí você começa a entender o básico de orientação ao objeto. Aí, você entra na orientação ao objeto. Orientação ao objeto, realmente, ele exige uma dedicação para você entender, né, o P, ou o O, ou o AP, depende de como você está lendo, se é em português ou em inglês. Porque aí, quando você entra na orientação ao objeto, você vai ter que entrar nos conceitos do que é herança, encapsulamento, polimorfismo, overload, overhead, abstração, classe abstrata, método virtual, interface. Gente, parece uma loucura. Mas, na hora que você começa a estudar, as coisas começam a fazer sentido conforme você começa a praticar também. Por isso que eu falo que a prática é importante. Porque, quando você lê na teoria, é complexo. Porque eu lembro que o meu projeto de TCC, eu sou formado pela FATEC Ourinhos, e um abraço lá para o meu sobrinho, deve estar assistindo ainda. Aí, a gente, eu sou formado lá pela FATEC Ourinhos, eu lembro que é realmente o seu sobrinho. É, é realmente. A gente está brincando. Ah, está aqui ainda. Não, não estou brincando, não. Legal. Aí, a gente estava, meu trabalho de TCC, por exemplo, a gente foi fazer análise de vários livros de orientação a objeto. A gente aprendeu ali, foi um grupo de trabalho, a gente estudou vários autores que escreviam sobre orientação a objeto na época, e Ordon, e os papas do bagulho. Só que a gente estudou na teoria. Na teoria, eu vou ser sincero, ficavam umas coisas na cabeça, eu falava assim, cara, mas como é isso no mundo real? E aí entra a prática. Quando você pega uma linguagem orientada e você começa a experimentar na prática, você entende como essas coisas se encaixam. E aí você entende como utilizar nos projetos e nas aplicações que você faz. Então, isso aqui, cara, é muito importante. E aqui, aí é aquela mistura, cara. Entende a teoria, põe a prática. Então, um pouquinho da teoria, prática. Um pouquinho da teoria, prática. Cara, depois aí você vai trabalhar com collections e estrutura de dados no Java. Então, é o Array, quando você usa um ArrayList, um LinkedInList, quando você usa HashMap, HashSet, as interfaces de coleções, mapas, interfaces, cara, todos isso daí. Aí, algoritmos de bubble, de sorte, porque você vai encaixar nesses caras. Uma coisa importante que pouca gente fala, cara, mas é muito legal você aprender também e colocar, é aprender a lidar com receptions. Por quê? A gente não vai considerar, jamais, cara, um bom programador, você deve considerar que seu programa vai funcionar 100%. Do tempo, como ele deveria e como deveria funcionar. Quando você coloca na mão do usuário, ele sempre vai pensar em usar de um jeito que você nunca pensou e vai quebrar a sua aplicação. Isso é lei de desenvolvimento de software. Isso sempre vai acontecer. Então, você saber como você trata receptions dentro do Java é interessante porque ele tem algumas particularidades. E para fazer a sua aplicação, ela é ser, principalmente quando a gente está falando de eu vou para um ambiente de cloud, eu vou para um ambiente de cloud native, é para ser observável, para você poder entender que a hora que você está ali rodando em produção, deu um problema, explodiu um problema, explodiu um comportamento que não tinha, você não fica, putz, não sei por que que isso aconteceu. Não, você tem um tratamento legal, você aprendeu a lidar com esse acaboço, você olha e fala assim, ah, está acontecendo por causa desse cenário. E você consegue tratar, entender e, inclusive, corrigir esses problemas. Passou por receptions, cara, aí você vai, aí vem a mágica do Java. Java é baseado em thread. Essa é a parte mais maluca do Java. Aí você entender a concorrência e o multi-threading. No básico, você ainda não precisa, mas conforme você vai avançando e conforme você tem ambientes distribuídos, por exemplo, aqui, aí a gente pode falar pelo Itaú, por exemplo, eu tenho ambientes distribuídos com alta capacidade de throughput, ou seja, eu estou recebendo muitas requisições e eu tenho que lidar com múltiplos clientes ao mesmo tempo, eu não estou atendendo só o Caio, eu não estou atendendo só o Sérgio, eu não estou atendendo o Fernando, eu não estou só atendendo o Matheus, eu estou atendendo todos vocês ao mesmo tempo. ali que vocês estão utilizando. Então, como é que eu lido com as múltiplas threads, com a concorrência de dados do ambiente? Porque, imagina, cara, caso real, isso daí que já havia acontecendo, por exemplo, o desenvolvedor, ele não teve um cuidado e ele criou, ele usou um pattern de singleton dentro de uma aplicação para gravar uma informação que identificava o cliente. Aí você coloca numa aplicação que tem muita concorrência multi-threading, o que aconteceu? o dado do último cliente sempre era o que estava valendo, o último que acessava. Então, ele começou a misturar dados de pessoas na aplicação. Foi pego em desenvolvimento, claro, não pegou isso em produção, mas, por exemplo, é um erro de desenvolvimento comum quando você vai trabalhar em ambientes com muita concorrência. Então, é legal você aprender isso para você aprender a como você foge disso e como você evita isso, né? Aí, um detalhe que eu falei, depende, por exemplo, input ou output. Aí, input ou output, eu costumo falar que depende do cenário em que você vai trabalhar. Se você vai fazer uma aplicação Java Web, você vai lidar muito pouco com isso daí. Talvez, no máximo, você vai lidar com output para poder jogar um arquivo de log, um arquivo separado para fazer um trace ou alguma coisa assim. Mas se você vai trabalhar, por exemplo, com uma aplicação Java Desktop, amigão, isso aqui vai ser essencial para você. você vai ter que aprender a lidar com input ou output. Você tem que aprender como é que eu leio um dado, como é que eu recebo um dado. Se você for brincar, por exemplo, no HackerRank, que é o exemplo que eu mostrei, a maioria dos exemplos do HackerRank no modelo inicial, eles lidam com input ou output. Você vai ter que aprender como é que eu entro com um dado e como é que eu saio com um dado. Sempre assim. Então, você tem esse cenário. E aí, vem a doideira toda do coisa. Porque, assim, aquele negócio, informática, a gente não pode parar de estudar. Aprendi o básico do Java. E aí, para onde eu vou? Já sabe fazer Hello World, já sabe fazer um programinha assim. Aí, aí começa a sua vida. Você não vai parar mais. Vicia, eu falo por mim, vicia você aprender linguagens e aprender detalhes da linguagem. Mas aí, você vai começar a olhar e falar assim, cara, para um ambiente empresarial, hoje, é muito importante qualquer empresa que você vá trabalhar, que você saiba fazer testes unitários, pelo menos. No mínimo. Não estou nem falando ainda de teste integrado, mas teste unitário é muito. E onde entra aquilo que eu falei, lembra? O Air Adopter é o JUnit 5, mas a gente já tem bem estabelecido no mercado o JUnit 4, por exemplo. Você poderia usar esse cara. Exatamente. O Lucas ali colocou no chat, JUnit. É isso aí. JUnit. aprender Moquito, aprender JUnit, aprender todos esses caras para ver como é que você faz teste da sua aplicação. Por que fazer teste de aplicação é legal? Porque aí, você prevê cenários de quebra e a hora que... Quando você tem, vamos lá, quando você entra em empresas grandes, por exemplo, ali, aqui colocando quando a gente tem ali no Itaú, você entra aqui no Itaú, eu não estou mexendo no meu código sozinho. Eu não sou um exército de um homem só, entendeu? Eu não estou montando um código aqui. Às vezes, o código que eu mexer aqui, ele vai ser dado uma manutenção ou vai ser adicionado uma nova funcionalidade por alguma outra pessoa, por algum outro engenheiro da equipe, por algum outro desenvolvedor da equipe ou de outra equipe daqui a alguns meses. Se ele está bem documentado e ele tem bons testes unitários, o cara pode mexer com tranquilidade, porque ele vai alterar uma parte do código lá, vai rodar aquela aplicação. O teste unitário não quebrou, ele tem certeza que o que ele mexeu, o que já estava funcionando, continua funcionando, e aquilo que ele adicionou novo, ele faz teste unitário para garantir que vai continuar funcionando. Aí, você vai estudar Jackson, JSON, para padrões de fazer APIs nos serviços web. Aí, você vai estudar os design patterns, eu falei um aqui agora, o Singleton. Aí, você tem diversos outros que são aplicáveis em qualquer linguagem de programação, inclusive o Java, que é Facei, interface e tudo mais. Você pode aprender dependendo do seu cenário RMI, fazer proxy e tudo mais. Aprender annotations. Aí, quando eu falo annotations, aí entra todos os frameworks que você pode utilizar. Aí, entra o Spring, que você pode utilizar. Entra um Quark, entra um Scala, algum framework para poder executar melhor. Você vai ter que aprender também, querendo ou não, você vai entrar no mundo corporativo, armazenamento de código-fonte. Então, você vai ter que aprender um Git da vida, vai ter que aprender um... Seja lá qual for o que a empresa usa. Normalmente, a maioria do mercado é Git hoje, eu acho. Tem que aprender Git e tudo mais. Só que assim, desculpa aí, pode ficar tranquilo. o mercado vai exigir que você estude e vai te dar esse espaço para você estudar também. Então, você tem... Só um minuto, gente. Tudo bem. Falei demais e cometi o erro de não trazer água. Valeu a voz. Servido? Tudo bem. Pode jogar o ar aí sem problemas. Ó, o Lucas comentou, faltou ORN aí. Perfeito. Também. Entendeu? Você não vai parar de estudar. Entrou nesse mundo de informática? Parabéns. Eu costumava brincar... Eu costumava fazer uma piada com a família em casa e... Uma coisa que se falava assim que... Medicina é o que a pessoa nunca para de estudar. Trabalha nos horários malucos e tudo mais. Bem-vindo ao mundo da informática também. Também. A gente trabalha em horários às vezes porque depende, por exemplo, uma manutenção de sistema. Vamos lá. Eu tenho um sistema que opera no banco do sistema bancário. Eu trabalho 24 por 7. Então, que hora que eu faço a atualização do sistema? Não é as duas horas da tarde. Mas também não é as três horas da manhã. Aí vai depender do cenário, né? Então, você vai lidar com essas diferenças aí. Legal. E, cara, aí... E aí, a última dica que eu dou para vocês, cara. A primeira coisa que eu costumo fazer legal. Crie uma conta no GitHub, cara. É grátis. Vai lá, cara. Crie uma continha no GitHub com o seu e-mail e começa a criar projetinhos. Aí, você tem exemplos naquelas plataformas que eu coloquei. Hacker Rank, Code Wars, o próprio Mentorama, pelo que eu vi ali, vocês têm um exemplo ali que vocês dão ali no final que você vai criar. Então, você pode, por exemplo, criar um jogo com Java. Esses joguinhos simples de plataforma, Xadrez, Snake. Cara, bom e velho criar sistema administrativo. Então, você criar aquela sisteminha administrativa de escola. O maior exemplo, acho que a maioria que eu lembro da época que eu estudava ali em faculdade, todo mundo fazia sisteminha de biblioteca, né? Tinha 500 sistemas de biblioteca por aí. Mas por quê? Porque esse cara também, por exemplo, a hora que você vai aprender a fazer um sisteminha administrativo, seja o cara, sei lá, faz um sisteminha para controlar, sei lá, você tem coleção de Funko Pop. Ela faz um sistema para controlar o seu inventário da sua coleção de Funko Pop, cara. Você já vai ter que aprender a lidar ali com orientação ao objeto. Porque você vai aprender a criar o objeto da coleção, aí você vai ver como é que funciona a linguagem, como é que você coloca. E aí você coloca esse teu códigozinho no teu GitHub e deixa lá de exemplo. Porque aí, em uma entrevista você vai falar com alguém, você pode falar assim, cara, olha aqui, eu fiz esse projetinho, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você tem um exemplo para mostrar, porque aí o cara que está ali te recrutando, você pode olhar e falar assim, cara, olha aqui, isso aqui o cara fez, o cara não fez. Cara, pode tentar inventar um sistema de pagamentos, inventar um sistema de bancário, cara. A imaginação é sua, cara. A imaginação está no seu limite, cara. Você pode criar qualquer coisa e aí achar, você pode usar isso aí para praticar, aí você vai criar e se você subiu em algum lugar, você pode usar isso aí como um exemplo de portfólio seu, entendeu? Legal. Como você chegou lá, como você aprendeu. Ô, Sérgio, então, antes da gente continuar, a gente para a parte de perguntas e respostas, tudo, tira assim que o município vai beber uma água, beleza? Não faz mal, fica tranquilo. Enquanto eu falo um pouquinho aqui com eles sobre o nosso curso, agradeço o nosso curso um pouquinho, tá bom? Para você beber uma água, galera, ele já está voltando e eu quero falar para vocês sobre o nosso curso online de Java do zero ao pró, que é um curso aí para vocês que têm interesse de buscar por dia, não sei se vocês sabem, mas são mais de 3 mil vagas no Engate por dia, a média salarial dessas vagas aí em torno bate nos 6,800, realmente é um mercado grande, mas com carência de profissionais da área, carência com gente que realmente conhece, está ali interessado e conhece, sabe mexer, sabe programar, conhece, tem as habilidades, mas todo mundo tem que começar por algum lugar, você que sonha realmente, você que quer crescer na área de Java, vou te contar um pouco para ver se você se interessa pelo curso, para ver se é realmente o que você está procurando. A forma de ensino vocês conheceram, comenta se vocês gostaram da forma de ensino e eu vou falar um pouco sobre o nosso curso. a gente tem aí dois módulos, a parte para iniciantes e a parte pró, as duas partes já estão inclusas no curso, alguém me perguntou, mas realmente o curso vai desde o zero até o pró e o pró na verdade é você ser um profissional apto para começar a procurar vagas no mercado, como eu falei, a gente indica porque a gente sabe da capacidade que você vai ter ao final do curso. Você vai trabalhar com princípios de PO, códigos, você vai aprender a escrever um código limpo e estruturado até o final do curso, eles vão ver apps para desktop, web, mobile, como ele falou lá sobre, tem alguns específicos para app, outros para desktop, mobile, você também vai trabalhar junto com banco de dados, então você vai aprender a integrar o Java com banco de dados, você também vai ter essa multiplataforma, que é uma programação que se adequa bastante, não é uma programação específica só para uma plataforma, mas ela é uma multiplataforma, você tem a oportunidade de ter essa grande comunidade, como o Sérgio mesmo falou, que a comunidade de programação é enorme, um ajuda o outro, um dá dica para o outro a crescer, e tem essa oportunidade durante o nosso curso. Como eu falei para vocês já da carga horária do nosso curso, vocês vão ter aí o nosso curso de média oito meses, com dois anos de acesso ao curso, emitimos certificados da mentorama também, tá bom? São 22 horas de teoria, 55 horas de prática com o mentor, ok? As aulas são em AD, é um curso online. E se você ficou com alguma dúvida, quer perguntar algo específico, algum tema específico, clica no botão, te dou essa oportunidade novamente. Como eu falei, a partir de amanhã, nós temos uma surpresa, né, que eu falei que ia dar um presente para vocês. Eu vou estar falando agora, a partir de amanhã, um especialista que a gente separou da área de programação, vai entrar em contato com vocês, solucionar suas dúvidas, de forma gratuita, essa consultoria, vai poder ver, não, talvez não Java, mas se você se interessa por Python ou ciência de dados, ou talvez alguma outra área de programação, como Unreal, Game Design, que tem Unity também, perdão. Ou você quer mais para parte de UI, interface, a gente também tem curso de Web Design, o X-Design, parte de efeitos especiais Match Paint, animação 3D, modelagem 3D, a gente tem bastante curso legal. Então não fica com dúvida, está com dúvida, quer conversar, sem compromisso, você não está se inscrevendo no curso, você só está garantindo essa oportunidade legal de ter aí essa consultoria gratuita, de ter essa conversa com especialista, de tirar essas dúvidas, de garantir um desconto muito legal também, tá bom? E é isso, pessoal. Agora eu quero falar qual é o valor de todo esse nosso pacote, de todas essas aulas, essa mentoria, esse acompanhamento, esse suporte técnico, com essa chance de ter já de cara quando terminar o curso a oportunidade de prestar uma concorrência para uma vaga no mercado real e tudo isso está neste valor antigo, não se assustem, esse era o valor antigo do curso e a gente aí lutou, geralmente os nossos clientes fecham por esse valor, a diretoria conversou, falou, não, vamos separar uma condição especial para a galera do Webinar, vamos dar um desconto legal que realmente seja acessível para eles, que realmente seja o que eles estão procurando, então a gente trouxe realmente esse desconto bem legal só para quem está participando deste Webinar, só para quem está clicando no botão, escreveu lá para conversar com o nosso especialista, se interessou e quer começar o curso com a gente, a gente vai dar um desconto para vocês de R$ 1.520,00 no curso e aí você tem esse curso novo com esse valor incrível de desconto, podendo parcelar em até 12 vezes sem juros, tanto no cartão de crédito quanto no boleto, realmente é uma coisa boa atrás da outra, então, ah, não tenho cartão, estou começando, não quero me comprometer no pagamento de cartão, tenho boleto também, é uma oportunidade legal, então você que realmente quer mudar, realmente quer conhecer, convido você aí a clicar no botão, realmente está procurando uma mudança, tá bom? De vida, um salto na carreira, ou você que está aí estagnado, não está conseguindo avançar sozinho, quer realmente receber essa orientação, essa mentoria, vamos conversar com a gente, vamos ver qual curso você dá com a você, vamos começar a estudar de verdade, você que é curioso, tem curiosidade de conhecer o Java, gostou do Evernard, está interessado em conhecer mais, aproveita e clica no botão também, ok? Vamos para a parte de perguntas e respostas, tem bastante perguntas, tá preparado? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue responder todas, a gente não tiver resposta, a gente vê o que a gente faz. Mas tem muito comentário, a gente procura. Tá, esse daqui é para mim, hein? O Alão perguntou, alguém sabe me dizer se ficará disponível depois? Sim, a gente tem lá o nosso canal no YouTube, mentorama.co.co, tem lá não só esse, mas também outros webinars que a gente fez de outras áreas também, ok? E vocês receberão também por e-mail. Vamos lá, tem muita pergunta de selecionar as mais. Vamos lá. Essa é bem geral. Bruno, já comecei a estudar Java várias vezes, mas fico travado e sempre desisto. Como mudar isso? cara, boa pergunta. Acho que o primeiro ponto é você encontrar o melhor jeito que você tem para aprender. Porque se você fica travado é porque provavelmente o método ou aquilo que você está utilizando para aprender, cara, não está despertando a sua atenção, não está colocando, não está, vamos dizer assim, sendo prazeroso para você. Então, o que você tem que experimentar, cara, é procurar um modelo que isso te dê, porque não adianta também você estudar só por estudar, tem que ter um, tem que ter um, você tem que gostar, você está gostando de estar fazendo aquilo lá, porque você vai gastar um tempo do seu dia, que seja uma hora que você vai gastar do seu dia, mas você vai gastar uma hora do seu dia nisso daí. você tem que procurar alguma coisa que você vê que te dá um resultado, que você goste. Então, na verdade, o que você tem que procurar é provavelmente os métodos que você está utilizando atualmente, eles não despertam o seu interesse. Talvez seja buscar algum método que falasse, cara, eu consigo gerar alguma coisa real ou não, alguma coisa desse tipo, tá? Legal. Próxima pergunta aqui, do Lucas, CQL é obrigatório para Java? Não. O SQL não é obrigatório para Java. Você só vai precisar do conhecimento de SQL se você for trabalhar com integração de dados. Em um dado momento, você vai ter que aprender um JPA da vida, um Hibernate, alguma coisa da vida, para falar com banco de dados. Aí, nessa hora, você pode, você vai ter que aprender pelo menos o básico do SQL, mas ele não é obrigatório. Você pode fazer programação, você não vai usar isso aí, por exemplo, se você estiver fazendo, dependendo de um web service, alguma coisa assim, você nunca vai utilizar a SQL. Depende muito do cenário que você está inserido. Legal. Próximo aqui, do César Quadros, a inferência de variáveis realmente traz um benefício? Ó, eu vou responder essa pergunta com uma maldade, tá? Eu vou falar para vocês. Eu gosto do Java por ser fortemente tipado. Eu não gosto da inferência de variáveis. Mas, o que ela te traz de benefício? A inferência de tipos, ela torna o código mais verboso. Então, quando você está codando, você vai demorar um pouco mais para escrever o código, porque ele está mais verboso. A inferência de tipos vai deixar o código menos verboso. Você vai conseguir codar um pouco mais rápido. Então, vai depender do cenário que você está. Se você quer um pouco mais de velocidade, a inferência de tipos vai te trazer uma vantagem. Legal. Muito legal. Próxima pergunta aqui para a gente do Lucas. Vejo muita gente usando ID em TLJ, mas me acostumei com a Eclipse. Vou ter problemas futuramente? Jamais. Cara, IDE de desenvolvimento, cara, é aquela que você está acostumado. Dá um cenário real lá do Itaú. Nós não temos uma IDE travada lá. Eu tenho desenvolvedores que usam o Eclipse. Eu uso o Eclipse. Entendeu? Minha IDE principal de desenvolvimento é o Eclipse. Eu gosto do Intelij também. Eu faço algumas coisas em casa, pessoais com o Intelij. Programa, inclusive, hoje já dá para programar Java, inclusive no Visual Studio Coach. Então, você tem a IDE, tem NetBeans. NetBeans, ele é muito usado em faculdades e em ambientes estudantins. Então, a IDE, cara, é aquela que você se sente confortável e que você consegue produzir. Então, seja o Eclipse, seja o Intelij, se você está produzindo naquela interface, se você sabe usar aquela IDE, é ela que te atende, cara. Isso nunca vai te trazer problema. Legal. Próxima pergunta para o mercado. Thales Feitosa perguntou para um desenvolvedor júnior, quais são as expectativas que você espera? Qual mercado espera? cara, o que eu espero, vamos lá, eu vou falar um pouco pessoal meu, tá? Quando você pega um Devin Jr., primeiro é um cara que tem que estar aberto a ouvir, entendeu? Acho que vai ser para qualquer nível, tá? Se é júnior, especialista, sênior, whatever, cara, você tem que estar disposto também a ouvir porque nem sei que você vai estar certo o tempo todo. O Júnior, ele não vai ter todas as respostas, ele não vai saber resolver todos os problemas, mas se ele tem a capacidade de, a curiosidade de perguntar, de correr atrás, de tentar entender, de tentar resolver o problema, cara, é isso que eu espero, entendeu? Legal. E já dentro disso, a mesma pergunta aqui de outra pessoa, quais tipos de projetos possam apresentar? Aquelas sugestões que eu dei, cara, estão excelentes, eu diria, porque, assim, você não precisa fazer um sistema de biblioteca inteira que o cara consiga fazer, por exemplo, a reserva do livro e já tracking do livro, logística e tudo mais, mas, às vezes, você conseguir mostrar que você consegue entender o básico da linguagem e resolver problemas simples ali, talvez um cadastro simples, alguma coisa simples, está de bom tamanho. Legal. O Tasso, usar Java para trabalhar com freelance, vale a pena? Cara, vale. O que vale aqui, cara, tem um amigo meu que costuma vir, ele, uma vez, numa conversa que a gente estava tendo, amigo da comunidade, sou Java, e eu gosto de parafrasear esta frase dele, a gente estava numa discussão, a famosa discussão da mesa de bar, e a gente falou assim, qual é a melhor linguagem de programação? Aí, um defendendo já, outro defendendo isso, a cara, até hoje, ele olhou para mim, cara, é aquela que paga minhas contas no fim do mês. Então, cara, vale, você vai pagar a tua conta no fim do mês, você tem projeto para isso, cara, vale. Ó, isso já está respondendo várias perguntas que eu estou tentando resumir, assim, em as contas gerais. Espera aí, vamos lá. Vamos lá, essa. O que você acha sobre a linguagem Ruby? Cara, eu conheço muito pouco, eu vou ser sincero, eu conheço quase nada de Ruby. Então, esse eu não consigo responder. Tem muita gente que perguntou aqui da parte de como entrar no mercado, acho que você resumiu bem. Agora, a parte... não, não, isso já foi, perdão. De inglês, aqui, alguém me perguntou do inglês. É importante o inglês na carreira? Aqui, ó. Cara, eu costumo dizer que é, porque, assim, vamos lá, livros técnicos, você, a grande maioria, tem português? Tem, mas alguns você nunca vai achar em português. Alguns eu nem sei, nem sei, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, um livro, para mim, é meu livro de cabeceira, esse aqui. Eu uso ele de referência para colocar, não sei se dá para ver, olha aqui a câmerazinha, que é o livro da certificação do OCA. Eu uso isso aqui de referência para a linguagem. Cara, eu não sei se esse cara tem tradução em português. O livro é totalmente em inglês. Não é que ele, é o inglês técnico, né? Técnico específico, né? Específico, mas é em inglês. Aí, proficiência de falar e ler em inglês também vai depender muito da empresa em que você vai trabalhar. Eu tenho cenários no Itaú porque eu tenho que lidar, às vezes, com suporte fora do país, de algumas ferramentas e com parcerias internacionais. Obviamente que aí eu preciso do inglês para poder ter uma facilidade maior de comunicação. então, vamos dizer assim, ele não é totalmente dizer que assim, ah, não, eu não tenho inglês e eu não vou me virar no mercado. Não. Tem muito desenvolvedor que eu conheço, tem muita gente que trabalha que não tem e, cara, isso não é um problema. Mas vai te ajudar a avançar mais na sua carreira? Eu acredito que sim. Legal. Agora, por causa do tempo apertado, pessoal, desculpa que a gente não vai responder todas, mas vamos responder essa daqui. Rodolfo também perguntou, Sérgio, com sinceridade, quantas horas diárias são necessárias para ingressar no mercado Java com oito meses em média, levando em consideração uma pessoa que já entende um pouco da lógica de programação estruturada? Sua opinião? Cara, isso vai muito de pessoa a pessoa. Depende do nível de comprometimento de pessoas. Bom, se a pessoa, é o caso daquela pergunta anterior lá, que não consegue que trava e não consegue continuar. Sim. Ali não adianta estudar uma, duas, três horas. Se você tiver travado, não é a quantidade de horas que vai fazer você estudar, que vai resolver esse destravamento, que vai te destravar. Então, aqui depende muito da pessoa, do comprometimento que ela está e de como ela está curtindo fazer aquilo lá. Então, eu diria que o mínimo que eu colocaria é uma hora por dia. Isso eu falo assim, reservar uma hora por dia e você brincar. e falar assim, eu vou fazer, vou estudar aqui 20 minutos, cara. 20 minutos, cara, é o tempo de você ligar a máquina e desligar. Exato. Aí, realmente, você não vai levar para frente. Uma hora, eu acho que é o mínimo para você dedicar. Legal. Pessoal, a gente agradece de coração todos vocês. Infelizmente, nosso tempo acabou. Espero que vocês tenham curtido e gostado desse webinar. Ficou com mais alguma dúvida, quer perguntar? O Sérgio passou já as redes sociais dele. Pode mostrar de novo, Sérgio, se mostra com a gente. Espera aí, eu vou na apresentação na página lá. Legal. Galera, segue a gente nas redes sociais e aproveita também que aqui no link, a gente mandou um link aqui no chat que está fixado, que é um questionário muito legal. Respondam para a gente, por favor, que vai ajudar a gente no processo, melhorias, o que vocês querem ver nos nossos próximos webinars, o que vocês gostaram desse webinar, tá bom? Clica aqui no form, já responde para a gente, segue o Sérgio nas redes sociais, segue a gente nas redes sociais também. Quem quiser ainda, pode clicar no botão que está disponível. Sérgio, se despede do pessoal aí. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês que estarem me ouvindo aí. por mais de uma hora a gente conversando aqui e falando. Espero que o conteúdo que eu tenha colocado aqui, apesar de ser um pouco básico, tenha sido rico para vocês de alguma maneira e reforço aí o que o Caio falou. Estão aí meus contatos, cara, sintam-se à vontade para entrar em contato. Se tiver alguma dúvida, quer conversar, quer falar, quer pedir alguma dica, pode vir, em que a gente ajuda na melhor maneira que for possível, tá? Que legal. Galera, segue a minha e-mail nas redes sociais também para ficar por dentro das novidades, por dentro dos assuntos, os próximos webinars, outras oportunidades de Java também, outros cursos, tá bom? Agradecemos de coração os que clicaram no botão amanhã, um dos nossos especialistas vão entrar em contato com vocês, tirar suas dúvidas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite, obrigado, Sérgio, foi um prazer recebê-lo, boa noite para você também e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. Obrigado, boa noite. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau